Olá gente, tudo bem? Bom, primeira coisa, já vai me desculpando pelo vídeo, não tem edição, não tem nem microfone de lapela, tô pegando pelo áudio do celular mesmo, por quê? Porque eu estou me mudando, depois eu conto pra vocês a história, tá? Eu tô num local que não é minha casa, enfim, depois eu vou contar, de repente eu faço uma live explicando tudo, tá? Mas aqui atrás tem uma mensagem que eu recebi da câmera, aliás foi muito difícil eu conseguir acessar porque eu tô sem computador, enfim, e aí consegui, assim, de maneira improvisada, ligar meu computador num outro equipamento, enfim, eu precisava fazer esse vídeo porque naquela mensagem tem algo muito importante que tem muito a ver com vocês, que me ajudam aqui, que me dão apoio, que me dão força, sabe? Que ajudam financeiramente, aliás, gente, se vocês puderem, continuem ajudando, quem não ajuda, que se puder, também ajudem, tá? Ali é o seguinte, mais um deputado foi obrigado a devolver dinheiro graças aos trabalhos que a gente faz de fiscalização, né? A gente, eu falei, vou deixar, não tenho como fazer edição desse vídeo, tá, gente? Então é o seguinte, todas as informações complementares estarão na descrição aqui embaixo, tá? Então a gente, eu fiz um vídeo mostrando lá que o deputado pagava canal de esporte lá, futebol, não sei o que, com verba indenizatória, né, com dinheiro público, e a gente deu de cima lá na Câmara e solicitamos, né, que a Câmara averiguasse a questão e se fosse o caso que exigisse do deputado a devolução. Enfim, foi devolvido, tá? O deputado foi comunicado lá que aquela despesa não faria parte, não fazia parte, né, do rol de despesas pagáveis com a verba pública e o deputado acabou devolvendo. São R$ 1.800,00 mais ou menos, alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar o documento embaixo e vocês vão ver. Então é isso, gente, é só pra deixar vocês mais uma vez atualizados, né, do trabalho que a gente faz aqui, do resultado do trabalho, e tem mais coisa vindo por aí, tem muita novidade vindo por aí, e, gente, não desistam da Ops, não desistam de mim, tá? Eu tô aí, às vezes eu dou uma sumidinha porque realmente é impossível fazer qualquer outra coisa, mas eu tô aqui sempre trabalhando, sempre atuando, tá bom? Valeu, gente, obrigado, um abraço.